Um recente relatório do Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, apontou que Floriano ultrapassou Teresina em melhoria dos indicadores sociais. Um dos pontos pesquisados foi o esgotamento sanitário. Apesar disso, esgoto a céu aberto por aqui é comum. Morar próximo a esta galeria, no bairro Santo Estóvão, é conviver com mau cheiro e doenças. Até fetos foram encontrados aqui. Esse aí vem direto do hospital. Vem direto do hospital, cai aqui na galeria, e da galeria vai direto para o rio, sem nenhum tratamento. Para vocês que moram aqui em frente a isso, como é que é? Aqui a gente tem que conviver todo dia, como vocês estão vendo aí, presenciando um mau cheiro, o lixo, às vezes cai alguma sacola velha, vai começando, vai entupindo, vai entupindo, e cria aquele mau cheiro, criança cai dentro. E aí é aquela epidemia de dengue, às vezes, quando está muito sujo. No bairro Gabriel Calume, a infraestrutura é pequena. É aqui onde está localizado o centro de zoonoses, no coração da comunidade. Um risco de doenças para funcionários e para a população. Quem trabalha aqui, prefere não falar. Mas muitos são os problemas, como fossa estourada, estrutura deteriorada. No local de confinamento dos animais, flagramos cachorros em ambientes imundos. Havia um pouco de ração no chão, mas sem bebedouros. O prefeito Gilberto Júnior reconheceu o risco de doenças graves a que estão expostos os moradores. Disse ainda que o local será demolido e que aguarda do governo do estado uma resposta para transferir o centro de zoonoses para um setor do parque de exposições. Já o Ministério Público informou que vários são os procedimentos instalados contra a Prefeitura e que falta planejamento para enfrentar os problemas. A localização é que hoje está na área puramente residencial. Já é a primeira inconveniência. E segunda é a questão exatamente da estrutura, do acolhimento dos animais, sem nenhum tipo, entendeu, de estrutura que possa possibilitar o funcionamento daquela entidade. Nós temos tentado melhorar essa questão, como também a questão do matadouro também, que são ligados. A gente tem tentado ver se a gente melhora para tornar exatamente o funcionamento das entidades, pelo menos de acordo com as normas mínimas sanitárias. E ainda nós não conseguimos, porque o município parece-me que não tem isso como prioridade.